Estamos aqui com um novo jogo no canal, o Dark Fracture. Bom, é um jogo de terror, então já sabem, se vocês tiverem na claridade, desliguem as luzes, dá aquela olhadinha debaixo da cadeira e fecha o armário pra que dá chance ao azar. E vamos curtir a gameplay. Prólogo foi feito pra jogar de uma vez só. Se você fechar no meio do jogo, todo o progresso será perdido. Ou seja, se bugar o jogo e travar, eu também perco. É bom que não bugue. Aqui tiver... Opa. Gente, eu vou deixar as traduções desses textos aí, ou na tela ou na descrição, tá? Pra ficar mais fácil de vocês, tipo, né? Pegarem uma coisa boa. Porra. Bocejão? Quanto tempo eu estava fora, dormindo? Gente, foi mal. Estava dormindo com o cigarro. Cadê o meu isqueiro? Então o cara estava dormindo, está afim de fumar um cigarro. A sensibilidade está alta para caramba. Eu vou reduzir. Tá. Então, cadê o isqueiro do cara? Onde que uma pessoa deixaria normalmente o isqueiro? Na gaveta, talvez. Ou chaves? Hum. As chaves do escritório. Vamos pegar? Por que não? Essa é a chave de ofice. Boa pergunta, meu cara. Estou procurando. Mas você não me ajuda. Deixa eu deixar isso aqui. Será que está aqui? Não. Moeda. Aqui. Não, pensei que era uma noé. Onde você deixou o isqueiro, cara? O jovem. Teodoro foi deixado em um carro, foi deixado para trás, no banco de um carro, sete anos atrás, por alguém. Ele tem um sorriso meio estranho, enigmático, que chamou a atenção dele. Ele e o protagonista têm sido melhores amigos até agora, desde então. Ele não fala muito, mas é um ótimo escutador. Eu sempre me pergunto para o que ele está olhando. A maioria das portas e gavetas, você pode interagir com elas. Algumas estão fechadas e algumas só podem ser abertas por chaves específicas. Pressione os botões ali para abrir. Bueno, bueno. Cafézinho. Porra, não precisava jogar assim, desse jeito, só porque está vazio. Está vazio. Ou essa luzinha, mano. Imagina trabalhar em um lugar assim. Tá. Vamos abrir. Vamos com calma, vamos com calma. Eu tenho certeza que a gente vai achar e vai estar aqui o isqueiro. Onde está o isqueiro? Que isso, cigarro. O cara está fumando um pacote por dia. É. E você só consegue trabalhar aqui se você tiver um cigarro. Você precisa de um isqueiro para ligar essa bagaça. É, lanter a... A coisa... Ih, eu não estou achando o cigarro. Cigarro não. Porra. Vamos, jovens. Essa foi a última foto que ele tirou do James. Traz tantas memórias, ele realmente... Sente falta dele. Será que é o filho dele? Eu queria... Eu queria... Achar o isqueiro. Ai, meu Deus. Ô, cacete. Que susto. 89? Mas eu não fiz nada. Ô, santíssimo. Não. Ô, santo. Que susto, mano. Dá para ter ligado o tempo todo, gente. Eu já perdi a sanidade. Eu nem sabia que tinha sanidade. Essa seção não está disponível na parte game. Demo do jogo. Tá, mas o problema é... Cadê o isqueiro do cidadão? Tá trancada. Trancada não. Emperrada. Meu caro, eu só queria achar o seu isqueiro. Eu juro. Tem uma chave aqui. A chave do... Armário dele. Minha chave de chave. Eu vou pular isso na minha chave de chave. Ele vai prender isso no chaveiro dele. Para não perder a derrota novamente. Tá, o jogo falou que a maioria das gavetas eram interagidas. Mas eu não posso poder interagir com isso daqui. Eu não quero passar por aqui. Tem uma nova entrada no meu jornal. No meu arquivo salvo. Minha sanidade está em 92. Muito bom. O vestiário é um mistério. Tantos desempregados deixaram os pertences dele para trás e nunca vieram buscar. É como se eles não soubessem que eles não estariam voltando para cá. Ou estivessem com muita pressa. É estranho de qualquer forma. Tem que pegar a chave dele. Não é essa? Opa. Não é essa. Ah não, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Não faz isso, meu jovem. Não faz isso. Tu não começa. Cadê a chave dele? Cadê a chave dele? Aí, é essa. Achei. Achei. Isso aqui é o isqueiro usado como uma fonte secundária de luz. Você tem uma quantidade limitada do fluido. Então, use com cuidado. Ele pode ser afetado por mudanças no meio ambiente. Apeça se unir um para equipar ou desequipar. Caramba. Eu quase esqueci sobre a pílula. Tá, eu tenho que tomar a pílula. Vamos tomar a pílula. É bom ele fazer como o pessoal pede, já que tem tantas câmeras que estão filmando e olhando qualquer movimento que ele faz. Essa é a porta para sair pelo andar de cima. Ah, ele não pode sair ainda porque... porque ele não pode. E eu vou deixar, just in case, isso aqui ligado, tá? Só para, né? Vai que, né? Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui agora? Auto... Ah, tá. Sala de autópsia. Isso aqui é tipo um decrotério, então... Na verdade, gente, eu fui... Foi, tipo, eu vi o jogo, eu gostei da ideia e eu só fui. Eu vou acender luzes em lugares específicos que me parecem fazer sentido. Pode ser a melhor ideia? Não. Vai ser a melhor ideia? Também não, já que eu estou fazendo em lugares que eu acho que faz sentido. Mas... Né? Até aí. É, ele preferiria fumar... Ai, eu pisei em uma coisa molhadinha. Tá, o que eu tenho que fazer, então, exatamente por aqui? Eu não quero me meter naquele negócio. Isso aqui é tudo... Ah, mulher, homem... Tá, entendi. Precisa fazer esse barulho? Não. Caraca, isso sim, mano. Que é, hein? Apressione tab. Aí eu vou no inventário. Tá, como é que eu troco de... De item aqui no inventário? Não, tá, tá bom. Vai no inventário. Tudo bem. Ou é... Ah, foi. Aqui. Consumir. É, sanidade. Eventos paranormais aleatórios podem acontecer em Dark Fracture, que é o jogo. A sua sanidade será consumida por tais eventos. As suas ações também afetam a sua sanidade. Você pode tente preservá-la para terminar o jogo. Se ficar muito baixo, você pode não aguentar. Tá, ele tomou a pílula dele. Agora ele pode voltar para o escritório para dar aquela fumadinha. O que eu vou fazer? Fechar a porta. Por que, por que não? E eu vou pegar aqui aquele cigarro... Aquela... Aquela... Fumadinha que ele falou que ele pode dar. Que não está aqui. Ah, onde é que está? Ah, onde é que está? Ah, onde é que está? Ué, meu cara. Ali. Tá, não. Mas você não falou que era para eu voltar para fumar, meu cara? O que você está fazendo, então? O que é para eu fazer? Vamos explorar aqui as profundezas inabitadas ainda do banheiro. E ver quanto tempo demora para a gente sofrer o cagaço. Ou eu vou para lá? Tá. Tá, tem nada aqui, gente. Eu fui olhar e eu olhei, tá? Não vem falar que eu não olhei. Tá bom? O que eu faço aqui, então, gente? Na broa. Assim, na broazinha de milho. O que é isso aqui? Condicionador. Ah, tá. Tinha alguma coisa a mais para falar? Ah, não. Tá. Ué. O que é isso? Hã? Banana floor. Mas eu não sei o que fazer aqui, gente. Isso. Eu vou ligar a música de novo. O que que eu faço aqui, gente? Do que se trata esse jogo? Do que se trata o jogo? Isso aqui. Gente, eu demorei duas horas para saber que tinha que chegar aqui. Como escuro fica se eu desligo? Tá. Nossa, gente. Muita habilidade, não? Ué. Ah, aqui são as... É o andar de cima, que é para onde ele sai. E ele... É melhor nem pensar em sair antes de não terminar... Antes de terminar o shift. Oh, meu Deus. Se eu abati com a parede. Antes de terminar o... O turno dele. Mas aí, o que que eu faço? O jovem. As portas estão trancadas. Esse cara podia ter uma... Fazer que nem aquela pranchetinha do... Do assistente de necrotério. Para ter o... Tipo, falar o que que você tem que fazer na vida. É... O que você não tem que fazer. Opa. Aham. Aham. Um corredor. Claramente feito para eu entrar. Assim, feito... Mano, nem... Nem... Não dá. Imagina. Nossa, tranquilíssimo. Bem iluminado. Tá trancado. Não, eu percebi. O que que é isso aqui? A dispensa. Tudo bem. Dispensa. Legal. Bom saber que tem a dispensa. Mas o que que exatamente eu tenho que fazer por acá? O que que vai me dar o cagacito? Nós estamos aqui pelo cagacito. Se não tiver cagacito, não é jogo de terror. Tá, o que que eu tenho que fazer por aqui? Opa. É isso aqui? É isso aqui? Tá. Então aqui são os disjuntores. Tá tudo ligado. Me parece que em algum momento as coisas vão dar errado. Vai tudo desligar. Curioso ter uma escada do lado da ventoinha, né? E eu vou ter que correr pra cá. Feito um... Cara que tá... Né? Quase necessitando das fraldas... Pra ligar isso aqui tudo. Opa, que isso? Espera. O que diabos são minhas cigaretas? Cadê os cigaretas? Do cara? O cigarro. Seria? Não tem as cigaretas atrás do ofício. F***. Bom. Ai meu Deus do céu. Válvula? O que que é isso? Objetos movi... Dá pra mover. Muitos objetos você pode interagir com... E alguns podem ser... Movidos. O que que ele tá falando? O que? Ah, isso aqui. O que é isso? É pra mim... O susto, cacete! Filho da mãe! Cacete, velho! Não começa! Caraca, velho! Que susto! Porra! Tava faltando, né? O cagacito. Corre! É provavelmente uma ligação importante. Tem que atender. Ah, perdeu. Eu acho que eu deveria voltar para o trabalho. Tá. Mas você veio aqui pegar o cigarro. Onde está o cigarro? Tá. Ué! O cara veio, falou pra eu pegar o cigarro. Eu vim pegar o cigarro. Eu disse, cara, você quer ou não quer o cigarro? Me explica. Você quer ou não quer o cigarro? A minha sanidade caiu de bobeira. Sargento Teodoro, por que que você não me ajuda? Eu já fui pra lá. Tomei o maior susto da prenga. Repel. E você ainda assim não... Ah, não. Ah, cara, eu não quero voltar pra lá de novo. Mano. É por isso que esses jogos... Sim, não são bons pra minha cabecinha. Além de eu ficar tomando susto aqui... Ó, desligou de bobeira. Desligou de bobeira. Onde que tá? Onde que eu ligo essa luz? Mano. Nossa, gente... Vai ser que nem aquela vez que eu fiquei 10 horas girando na casa... Na Holocid. E tinha só... Era só uma chave que eu tinha que ter. O que eu faço com isso aqui? Mano, eu nem sei o que eu faço com isso. Eu tô carregando. Da última vez que eu carreguei esse treco, eu dei um susto do caramba. O que é isso? Eu uso isso em algum lugar? Cada hora é uma perdida diferente. Cada hora a gente se perde de uma maneira mais horrorosa. Mano, eu já tentei abrir de tudo. Ali, ela pra cima. Aqui não abre. Isso aqui nem é uma porta. Apesar de parecer. Ah, não. Digo, não. É, sei lá. Não é uma porta. Isso aqui não tava abrindo antes, jogo. Eu tenho... Caraca, bicho. Olha o cagacito aqui. Vou tirar os dois negocinhos. Ok, agora para a segunda traula. Não, mas calma. Calma, 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 calma. Vem pra cá. Você vai deixar isso aqui num caminho aberto, meu cara. Você não vai me travar. Tá? Você não vai me travar. Nem pense em me travar pra fora, tá? Nem pense. Mas de novo. que eu não vou deixar... Não, pera. Vem cá. Vem cá. Nossa, gente. Gente. Tá bom. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Mas por que que eu iria querer olhar os freezers, meu caro? Me explica só. Pra que que eu vou querer olhar os freezers? O que que eu ganho olhando? Cara, que barulhaço, bicho. Tem número? Tem. Mano, isso faz esse... Esse barulho. Do que parece... Mano, isso parece... Parece dois olhos. Meu Deus. Por que que eu vou ganhar olhando o que tem aqui, meu caro? Me explica isso. Não dá pra ligar a luz aqui? Cadê a luz disso aqui? Ali. Pronto. Pronto. Ê, tonto. Fica gastando a toa os negócios. Nossa, meu. A luz não deixa nem... A ilumina... A iluminação local não deixa nem... Nem ver dentro do negócio. O pessoal tá precisando... Investir. Pera lá. A5 e A3 tinha gente. Vocês sabem, né, gente? Como é que funciona? A5 e A3 tem gente. Caraca, bicho. Por que que uma sanidade caiu de repente? Eu não fiz nada. Tu não começa. Rapaz... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho que abrir tudo? Pra poder checar o que que tá ocupado e o que não tá ocupado? Oh, meu Deus do céu. A5, A3 e... 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 Não dá pra ver o número... A5, A5, A3, B11... O que é isso aqui? B11... 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 B13... B11... B13... B alguma coisa que eu não sei... Que bom que eu não tinha ninguém... Que bom que eu não tinha ninguém... Que bom que eu não tinha ninguém... Ué... Ué... O que... O corpo está perdendo do freezer... Eu melhoraria usar o telefone de oficina para reportar isso imediatamente... Xiii... Olha o que eu falei... Olha o que eu falei... Olha o que eu falei... Eu não falei que algum corpo ia acontecer alguma coisa com algum corpo... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... O... O corpo está faltando, gente... Ele precisa fazer o report disso... Reportar... O... 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 Vamos parar com isso, tá? Tem uma gracinha. Cadê o telefone que tava aqui agora? Ué? Meu cara. O que você fez com o telefone? Cadê o telefone? Tá na sua mão, por acaso? A linha do telefone está morta. E esse túnel está ficando estranho. Estou ouvindo sons estranhos vindo de longe no necrotério. Um corpo está sumindo e objetos estranhos só apareceram no meio do nada. Mas eu tenho certeza que tem uma explicação lógica pra tudo isso. Hora de investigar de onde esses barulhos estão vindo. Barulho. Uma câmera. Como se fosse alguém tirando uma foto toda hora. Ah, mano. Essa câmera é utilizada durante a autópsia pra fazer a documentação e tem um flash bem forte junto com ela. A câmera pode ser usada como uma fonte ilimitada de luz. Pressione 2 para equipar ou desequipar a câmera. Da? O que foi isso, o que foi isso, o que foi isso? não 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 ahi meu deus de céu gente, pressionei um para ligar de novo, não 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 vamos ligar essa merda não esquece eu vou ligar, que isso? Isso aqui não tava assim Gente, gente Como é que eu abaixo? A gente tem que abaixar? Eu travei, gente, no lugar Gente, 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 gente Deixa eu abrir Ah, meu santo Olha a minha sanidade caindo Olha a minha sanidade indo embora Olha a sanidade Indo embora A do cara e a minha Ah, dá pra seguir por aqui Mano, eu vou tentar Acho que eu vou desligar isso aqui E vou usar mais essa Que que é isso? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Mano, vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Bora, 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 bora Que luz de emergência, meu caro? Que luz de emergência? Essa é a que eu queria saber Ah, meu caro As luzes estão vermelhas ainda As luzes estão vermelhas ainda Não sei você Espera, não tinha Suas médicas Ah, não, mas tá lá Tá lá na sala dele Ai, mano Lá vai minha sanidade Embora Santo Cristo Sanidade Mano Não é mesmo, cara Não é mesmo Não, não, não Você para com isso Sai Sai, cacete Cadê meu médico? Cadê minha reivindicação? Aqui, 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 aqui Ai, meu Deus Eu preciso desligar um Pega Esse é o seu inventário pessoal do antipsicótico Precisa ser usado para restaurar a sanidade Você pode encontrar lugares aleatórios no jogo Mas são pouco comuns Precisa ter um tab para usar Eu precisava, é As luzes de emergência não provém muita iluminação E são operacionais apenas em algumas partes Mas é melhor do que nada Vamos ver o que está acontecendo agora Não, mas espera lá, meu cara Usa Ah, mano Sai Sai, sai, sai Tem que tomar mais um agora Tá muito baixo Ufa Não, agora voltou E aí, gente Ah, mano O que que é isso? Gente do céu Olha a minha sanidade indo embora Olha a sanidade indo embora Mas eu vou ficar com o meu cantinho lá, né Ué Aí Agora o negócio é Você vai conseguir chegar lá no seu locker Vamos, cara Mano, eu vou ficar ligando assim o nosso tempo todo, gente Foi mal Pra quem tiver problema com Bom, pra quem tem problema com Com aquela luminosidade Não sei qual que é o nome direito Ué Olha a sanidade indo embora Olha a sanidade indo embora Ué, tá aqui, ó Ai, meu Deus do céu Tá aqui Tá aqui Pera lá que eu vou É, então Ele se encontrou a chave E tá querendo sair Eu também queria sair Vamos ver se a gente vai conseguir, né, meu cara 98 Bom, 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 bom Se eu não me engano Não é por ali Se eu não me engano Não é por ali Se eu não me engano Também não é por ali Se eu não me engano É lá do outro lado da sala Vamos tentar ir por esse lado aqui Que eu acho que não tem nenhuma porta Se eu não, aqui desse lado Vamos tentar sair Vamos ver se a gente sai Vamos ver se dá pra sair Pelo menos Ah, claro Ah, meu santíssimo É hoje É hoje, cara É hoje Simplesmente vai ser hoje Ah, mano Gente Vamos ser honestos Que o jogo tá Tá num nível de cagacique Bem alto Ah, é hoje Apagou o meu negócio Mano, parece ser sangue E ainda está molhado Tá úmido Ah, cara Sabe qual é o pior de tudo Mano, esse negócio Dessa luz aqui Isso vai me deixar louco Simplesmente Isso não é desse mundo Isso aqui não estava aberto É um cagacito de outro nível, mano Nesse jogo Vamos ser bem honesto Opa Ah, cara Não dá pra Liga, 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 liga Não gostei Que isso aqui no fundo Isso aqui não estava assim Nada disso aqui estava assim Mano E essa luz de emergência aqui É tipo nada Na verdade Mano, o que acontece aqui Gente Que isso, meu? Não, não, não Não era essa a ideia Vamos lá Ai, dá pra pegar esse negocinho Ué Ai, mais um Ah, é hoje Ah, é hoje É hoje, é hoje É hoje que as coisas acontecem Ai, eu vou sair Eu vou sair Não Ah, eu estou travado Liga, liga a esquerda Liga a esquerda Ah, claro O que que é essa porta aqui? Estava aberta antes Tava Tinha uma porta aqui Mano Nossa Ou quem teve essa ideia De usar a câmera Porque ela fica tipo ligando Só de vez em quando Foi genial Mas eu achei uma merda Mas foi genial Mano Mano Eu estou perdidaço Aqui de novo já E o pior é que está Dando um cagacito Horroroso Como que eu Mano Por que que não liga? Aí Fugir Não vem Nem vem Calma 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 71 74 Ah não Então não pode 74 não pode 74 é muito alto 74 é muito alto Não Fica aberta Fica aberta Que isso? O útero deveria ter causado os cairos de cair Parece que algum tipo de trânsito poderia ficar aqui Mas o que? Uma válvula que caiu depois do tremor de antes Ele precisa encontrar isso pra poder parar tudo Mas aonde foi? Ah, eu sei qual que é a válvula Eu sei onde eu deixei Eu sei onde eu deixei Eu deixei de propósito aqui Eu vou... Eu vou ficar com a coisa Eu vou ficar com a coisa Tá Nossa, eu deixei de propósito, gente Foi útil E aí? Volta Isso, muito bem, volta Tá Tá, eu tô aqui com o presunto numa sala fechada Eu não queria estar na sala fechada E aí? Ué Essa é uma ideia muito terrible Ah, não me diga Calma, 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 calma calma, 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 calma Desce, usa De novo Pronto Tá Eu perdi minha... Eu perdi minha cabeça Onde que eu estou Eu só vou... Eu só falei que eu só ia correr Não dá pra ir? Eu vou, cara Eu vou, eu vou, irmão Você tá brincando comigo? Santo Cristo Sai, sai Sai, sai, sai Sai que eu vou, sai que eu vou Sai que eu vou, sai que eu vou Sai, gente, sai que eu vou, gente Sai que eu vou, sai que eu vou Ah, por que que você virou a cabeça? Por que que você virou a cabeça, meu caro? Por que que é isso? Por que que tava iluminadinho Bonitinho aqui? Mano Você acha que isso aqui é um pesadelo? Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Não, 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 não O TAB, o TAB não tá funcionando, gente O TAB Ah, é hoje Mentira do céu Ah, obrigado por jogar Obrigado 75 minutos, gente Eu demorei pra jogar Isso daqui Não sei quanto tempo vai ficar na edição Mas eu demorei só 35 minutos Bom, gente Pra quem conseguiu vir até aqui Eu espero que tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei Se de fato curtiram Se não curtiram Também pode deixar um gostei E se quiserem ver mais Dessas gameplays Não se esqueçam de se inscrever no canal Eu vou deixar aqui Uma sugestão de vídeo pra vocês Então podem clicar Pra continuar a assistir mais Cagacitos Altos cagacitos Falou, gente E se inscrever no canal